Olá abençoados, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar como você perder a barriga acima dos 40, todo mundo diz que é muito difícil depois dos 40, acima dos 50, mas você consegue sim. E esta foto aí é meu antes e depois, aí é sim a minha barriga, não tem photoshop não. E mesmo que você não seja adepto àquela atividade física, toda semana você consegue sim perder e consegue sim desinchar. Olha, fiquem a seguir com as dicas, se você é novo aqui, seja bem vindo. Não deixe de compartilhar esse vídeo para ajudar os seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal, é muito fácil e deixe ativo o sininho, pois cada vez que eu postar um vídeo, você será notificado. Um abraço, a paz e a proteção de Cristo a todos vocês. Tchau! Está aí o limão. Um limão ao dia, ou em jejum, ou à noite, antes de dormir. Ajuda muito não só a eliminar a barriga, como a emagrecer e também eliminar os gases intestinais. Se você jantou e está achando que não lhe caiu bem, você fica com aquela barriga pesada, sentindo aquela agonia intestinal, cheio de gases, pegue um limão, coloque com dois dedos de água e beba antes de dormir. É muito bom. Além de você perder a barriga e eliminar os gases intestinais, o limão é bactericida. O limão tem muitos benefícios. Se eu for falar todos os benefícios do limão, não cabe neste vídeo. Então, limão, não esqueçam. E depois, tente evitar o glúten o máximo que você puder. E ao ingerir o glúten, aquele pãozinho francês delicioso, retire o miolo. Olha a quantidade de calorias com miolo e sem miolo. E vejam a substituição, que maravilha. A batata doce, a mandioquinha, a abóbora. Gente, a abóbora é uma delícia no café da manhã e à noite. A mandioca. E aí, não foi inventado pelo homem, e sim por Deus. Então, tudo que vem da terra, que não contém glúten, não vai deixar sua barriga inchada, não vai deixar você com muitos gases e não vai lhe engordar. Pode comer isso aí à vontade. Eu digo e repito, coma à vontade. E outra coisa, o milho. Ai, gente, o milho cozido, coma também à vontade, gente. Olha a crepioca, olha que delícia. Também uma maravilhosa opção, além da crepioca. Olha essa lasanha, essa lasanha é de crepioca, gente. Você substitui com a tapioca, que você faz rapidinho em sua casa. Não precisa você comprar, você faz a sua própria tapioca, a sua farinha para tapioca. E com a farinha de arroz sem glúten. A farinha de arroz não contém glúten, seja ela de arroz branco ou de arroz integral. Que você também pode fazer a sua farinha de arroz em casa. Tem vídeo no canal. E agora vamos para os chás. O chá de gengibre com abacaxi é ótimo para emagrecer. Pois aumenta o metabolismo, ajudando o organismo a gastar mais energia e calorias, mesmo quando parado. Além de saciar o apetite e ajudar no funcionamento do intestino. Você vai fazer esse chá com casca de meio abacaxi. Uma colher de sopa de gengibre e meio litro de água. Coloque para ferver. Ao ferver, desligue o forno e abafe com uma tampa. Deixe durante 5 minutos. Você vai coar e beber ao longo do dia. Agora vamos para o chá verde com amora. O chá verde com amora ajuda a diminuir o apetite, a desinchar o corpo, diminuir o volume, pois tem propriedades diuréticas. E aumenta o metabolismo do organismo, ajudando o corpo a gastar mais energias e calorias. Você vai fazer utilizando uma colher de chá de folhas secas de amora e uma colher de chá de folhas secas do chá verde. O modo de preparar, você vai colocar em uma xícara, coloque as folhas secas de amora e do chá verde e adicione 150 ml de água fervente. Tampe, deixe repousar durante 10 minutos. Você vai coar antes de beber. Este chá deve ser bebido antes das principais refeições, como almoço e jantar. Durante 2 a 3 semanas. Chá de hibisco com canela. O chá de hibisco com canela é bom para ajudar a emagrecer sim, pois ajuda na retenção de líquidos, desinchar o corpo, aumenta o metabolismo, favorecendo a queima da gordura. Além disso, este chá ajuda também na má digestão, por ter canela em sua composição. Você vai utilizar uma colher de sopa de hibisco seco e um pau de canela e vai colocar em 1 litro de água. Como você vai fazer? Em 1 litro de água fervente, adicione as folhas secas do hibisco e o pau de canela e deixe repousar durante 10 minutos. Coe antes de beber. Este chá deve ser bebido de 3 a 4 vezes por dia, meia hora também antes das principais refeições. Prestem atenção! Antes das principais refeições, almoço e do jantar. Chamate com limão. Este é delicioso. Gelado então, o chamate com limão aumenta a sensação de saciedade e facilita a queima da gordura, pois aumenta o metabolismo, além disso diminui o inchaço e o volume do corpo, pois possui a ação diurética que ajuda na retenção de líquidos. Você vai usar de 1 a 2 colheres de chá, do chamate, folhas ou pozinho, meio limão espremido. Você vai colocar em 1 xícara de chá, coloque as folhas secas do chamate e o meio limão e depois adicione 150 ml de água fervente. Tampe e deixe repousar entre 5 a 10 minutos. Olha, a contraindicação desse chá, por ter cafeína em sua composição, não deve ser usado por mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Além disso, não deve ser usado por pacientes com doença cardíaca, úlceras, pépticas ou com refluxo gástrico. Tá bom, gente? Agora, o chá de feno grego e alcaxofra. Este chá ajuda a saciar, olha que maravilha, saciar o apetite e a soltar o intestino. Então, você que tem intestino preso, chá do feno grego e alcaxofra. Ajuda também a aumentar o metabolismo, favorecendo a queima da gordura e auxilia na retenção de líquidos, pois ajuda o corpo a desinchar e perder aquele volumão. Você vai fazer com meia colher de chá de semente de feno grego e uma colher de chá de folhas secas de alcaxofra. Em uma xícara de chá, coloque as sementes em pó do feno grego e a pitada de pimenta, pimenta caiena e as folhas secas de alcaxofra. Gente, é uma pitadinha da pimenta, pitada. Não adicione mais que isso. Depois, adicione 150 ml de água fervente. Deixe repousar por 10 minutos e coe. Este chá deve ser bebido, gente, 3 vezes por dia, entre as refeições. Este chá tem contraindicações. Não deve ser usado por mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Também por crianças que ainda não tenham atingido a puberdade. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Sigam aí, firme e forte. Entendeu? Eu não faço dieta. Eu não consumo glúten. Claro que facilita muito, mas se você retirar parcialmente o glúten da sua vida e com esses chás aí, com limão, você vai ver a diferença. Você vai dizer, olha, Rubinha tem total razão. Eu consegui. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.